A CIDADE NO BRASIL Apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra pra frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando pra você enquanto você esperava um táxi. E desde logo, desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero. Mas quero inteiro, com a alma também. Por isso, não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. A CIDADE NO BRASIL